Oi, gente linda, povo abençoado de Deus, hoje eu vou trazer mais uma receitinha, hoje eu venho com bolo de mandioca com a receita da Nezita Pensa no bolo gostoso, a gente faz aí que vocês vão amar, tá? Olá, povo amado de Deus, hoje eu vou trazer para vocês mais uma receitinha, hoje eu vou de bolo de mandioca Nós vamos usar um quilo de mandioca ralada, tem que ser mandioca fresca e ralar nesse ralo aqui mais grosso, tá, gente? O meu ralo é simplesinho, mas você deve ter um ralinho melhor lá, não nesse fininho aqui de baixo, ralar aqui nesse ralão mais grosso, o bolo vai ficar melhor Eu vou usar quatro ovos, quatro gemas e quatro claras A claras eu bati em neve, vou deixar para colocar no final Duas xícaras de açúcar Aqui já tem duas xícaras medidas certinhas Duas colheres de margarina Duas colheres de pó goiá Opa, vou quebrar minha vasilha Eu vou precisar para fazer o nosso bolo também, um vidro de leite de coco O segredo do bolo de mandioca está no coco, tá, gente? Então a gente vai usar um leite de coco e 100 gramas de coco ralado Vocês podem misturar os ingredientes e tudo da forma que eu estou misturando assim, bater tudo Só a clara e o pó royal que fica para o final Um leite condensado Menina, esse bolo é muito gostoso, gente, é uma delícia Pode fazer aí que vocês vão amar essa receita Vamos misturar todos esses ingredientes Muito bem misturado Se bater bem, a gente vai poder manchar a açúcar, tá? Eu estou usando uma colher de pau para bater Porque eu acho que a colher de pau tem mais firmeza Você pode mexer sem risco dela estar queimando Bate bem batido Depois que vocês veem que já misturou todos os ingredientes Ó, a mandioca é assim mesmo, tá? Que ela foi ralada no ralo grosso Você já pode colocar o pó royal E a clara batida em neve Então vamos lá O pó royal está aqui Vou colocar ele primeiro Porque a clara batida em neve Eu só vou dar uma misturadinha de nada aqui E já vou levar no forno Esse aqui é um tipo de bolo assim Que ele não fica assim crescido igual os outros Fica assim parecendo um pudim Mas fica muito bom Aqui está a clara, tá? Pode deixar ela bem firme Olha como fica bonito E depois você coloca a clara no meio para bater, ó Mistura bem Isso aqui é um bolo bem rápido O único trabalho que dá nesse bolo aqui É de ralar a mandioca Mas depois disso No estandinho você já pode pôr O bolo passar A clara ajuda o bolo a ficar mais crescido Ele já vai para o forno Mais crescidinho Por isso a gente põe a clara para o último A minha forna já está untada aqui, ó Eu vou espejar dentro E vou levar no forno O bolo de mandioca tem que assar com o fogo meio baixo, tá? Você não pode assar com o fogo muito alto E ele tem... Assim que ele começar a dourar Você já pode desligar o fogo Não deixa ele ficar muito dourado Para ele não ficar seco Vamos lá para o forno, então Depois eu volto com a finalização do nosso bolo de mandioca O nosso bolo ficou pronto Ficou muito lindo, olha aqui Ficou maravilhoso, gente Vou cortar um pedaço para vocês verem É muito saboroso esse bolo de mandioca Pode fazer aí que vocês vão amar É uma receita da vizinha aqui Olha Como ficou maravilhoso esse bolo Espero que vocês gostem E deixem seus comentários, seu like e compartilhem Obrigada E aí 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 A CIDADE NO BRASIL